Falando em política ainda, o prefeito de Arassatuba, Adilador Borges, exonerou a secretária de cultura da cidade, Marli Garcia. O repórter Viviane Santos está na prefeitura e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa é a terceira baixa no alto escalão do governo municipal. A decisão, Casagrande, ocorreu um dia depois da Câmara Municipal a arquivar um pedido de abertura de comissão processante pra investigar irregularidades no parcelamento de dívidas da ex-secretária adquiridas no governo do ex-prefeito Jorge Maluli Neto, quando ainda era diretora da pasta. Marli fez o parcelamento da dívida de R$ 64 mil em 90 vezes e uma ação foi impetrada contra ela no Ministério Público pra investigar ato de improbidade administrativa. Durante toda a manhã em Casagrande nós tentamos falar com a ex-secretária por telefone mas ela não retornou as nossas ligações. A prefeitura de Aracatuba ainda não informou quando vai divulgar, ainda não informou o prazo pra divulgar o novo nome de quem vai assumir a secretaria. Voltamos com você. Tá certo, Vivi. Uma situação delicada. A prefeitura de Aracatuba vive, né? Terceira queda aí do alto escalão em 45 dias. Tivemos o secretário de Saúde que sequer chegou a assumir. Ele já tinha sido anunciado como secretário, mas depois declinou do pedido. Teve o secretário de Assuntos Jurídicos que se envolveu em uma grande polêmica relacionada a nomeações de cargos. E agora secretária de Cultura que também acaba deixando o governo do prefeito Dilador Bortes. Qualquer novidade sobre a nomeação do novo secretário, nós informamos pra você aqui no nosso SBT Interior. E agora? E agora? E agora? E agora?